Neste sábado, o diretor-presidente do DR veio a Meiaípe acompanhar de perto o andamento da obra de engordamento da faixa de areia. O serviço de dragagem começou na última quinta-feira e deve durar três meses. Esse equipamento, que chama a atenção, basicamente puxa a areia do fundo do mar que é colocada na praia, através dessa tubulação. Serviço que atraiu não só a visita do DR, mas de várias pessoas da região que pararam para ver a draga trabalhar. É um privilégio muito grande, a gente está aqui em Meiaípe hoje, acompanhando esse sonho de tanta realidade que a gente precisa. Esse grande sonho, acontecendo essa obra tão importante, tão importante, aqui na nossa região. Até eu me emocionei quando esse navio chegou aqui. É um equipamento pesado, um equipamento poderoso, que assim, com mais dez dias vocês vão ver uma diferença muito grande aqui na praia de Meiaípe. O serviço da draga será ininterrupto, funcionando 24 horas por dia, pelo menos nos próximos três meses. Mas a obra toda deve ser concluída até agosto. E depois disso, de acordo com o diretor do DR, a praia vai ganhar cerca de 50 metros de extensão de faixa de areia. Um investimento de 67 milhões de reais do governo do estado. A faixa de areia vai ficar mais ou menos 40, 50 centímetros, abaixo da mureta aqui do pavimento, do calçadão. E vai ficar em torno de 40, 50 metros entrando para o mar. A gente não tem como fazer uma precisão, né? Porque o mar um dia vem um pouquinho, mas então é entre 40 e 50 metros de faixa de areia que nós teremos aqui em toda a praia de Meiaípe. E também lá na praia que segue ao redor, ao lado, desculpa, ao lado da 010, da rodovia do sol toda, até chegar lá no outro enroncamento que é na entrada de Maimba. Além da obra de engordamento de Meiaípe, o DR também realiza a revitalização da rodovia do sol do trevo de Setiba até o trevo de Muxaba. Segundo o Mareto, a obra havia sido paralisada desde o carnaval, mas será retomada na próxima semana. Nós vamos fazer por enquanto só as calçadas. Vamos até chegar lá em Muxaba fazendo as calçadas. Depois a gente volta, faz alguns ajustes na pavimentação e também nos estacionamentos, onde poderá ter, né? E depois a sinalização.